Olá, eu sou Carla Vatia e este é o programa Por Dentro do Governo. O Brasil possui mais de 16 milhões de jovens que vivem em situação de vulnerabilidade social. Pensando nisso, o governo federal criou o programa ID Jovem. Quem traz os detalhes é o secretário nacional de juventude, Assis Filho. O programa ID Jovem nasce do Estatuto da Juventude, que é a Lei Federal 12.852, sancionada há quatro anos. Regulamentado, o ID Jovem lançado pelo presidente Michel Temer em dezembro de 2016 visa atender 16 milhões de jovens brasileiros na faixa etária de 15 a 29 anos, cujo renda familiar seja de até dois salários mínimos. O Brasil possui jovens nessa faixa etária que somam quase 16 milhões de pessoas. em todos os municípios do Brasil. Esse programa social visa atender jovens de todos esses municípios, de todas as regiões do país. E além de eventos artísticos e esportivos, a identidade jovem também pode ser utilizada no transporte interestadual. A ID Jovem pode ser utilizada em vários lugares. Ela dá acesso à minha entrada, que é o pagamento da metade do preço nos eventos artísticos, esportivos e culturais. Ou seja, o jovem que tiver a sua identidade jovem, ele paga a metade do preço no cinema, no circo, no teatro, no parque de diversão, no show cultural, nos entretenimentos. E além desses acessos à minha entrada, ele também dá direito a passagens interestaduais gratuitas. Ou seja, os jovens com a sua identidade jovem poderão viajar de um estado para o outro de graça. Ele tem quatro passagens reservadas nos comboios, seja nos transportes rodoviários, que são os ônibus, seja nos trens ou nas embarcações. São quatro passagens onde as duas primeiras são gratuitas, preenchidas essas duas vagas, as próximas duas com 50% de desconto. A identidade jovem traz acesso fácil pelo smartphone por meio de um aplicativo. E o melhor, tudo de graça. O jovem não tem custo algum para ter acesso à ID Jovem. Primeiro porque se trata de um programa social do governo federal. Ele é de acesso livre. Ele atenderá 16 milhões de jovens de baixa renda. Ele dará todos esses benefícios, como o da bem-entrada, da passagem interestadual gratuita e as demais com 50% de desconto. E além disso também, a isenção na taxa de inscrição do Enem para esses jovens que estão estudando o ensino médio e que pretendem ingressar no ensino superior através do exame nacional do ensino médio. Se você tem alguma dúvida sobre projetos ou ações do governo federal, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o nome, a cidade e o que você gostaria de saber. Até a próxima!